Como resolver problema de áudio duplicado aqui no OBS Studio? De repente você grava e a gravação fica assim, quer ver? Veja aqui. Vou mostrar um pedacinho pra você, ó. Veja que ficou duplicado esse áudio, mesmo utilizando apenas um microfone. Por quê? Tá vendo? Olha aqui, ó, microfone auxiliar. Veja. Ele tá movimentando aqui, tá habilitado. Microfone auxiliar 2 também. Então tem duas entradas de áudio do mesmo microfone. Então vai acontecer esse problema. Você pode desabilitar aqui na frente nesse símbolo de alto-falante. Você pode mutar um deles, se você quiser, tá? Ou você já pode ir direto em configurações aqui, ó, configurações. Áudio. Veja aqui que você vai encontrar. Microfone auxiliar padrão. Aqui também, ó. Áudio do microfone auxiliar 2. Padrão. Então você pode clicar aqui na seta e colocar desativado. E aí você vai aplicar. Ok. Pronto. Eu acabei de excluir aqui do mix de áudio o microfone auxiliar 2, pra poder não me atrapalhar, tá? Então você pode utilizar essa opção aí. De repente, se caso você precisar adicionar um outro microfone, uma entrada de áudio, sua webcam, aí você vai e você habilita, tá bom? Isso aqui é pra poder evitar de causar confusão pra você. Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau.